Salve, salve galerinha do canal Tales Baixo Tô 8 Rebanho de gado bonito aqui na cidade de João Pessoa Próximo a divisa entre João Pessoa e Santa Rita Bairro das Indústrias também aqui próximo Ali já é os ventiladores da cidade do Conde Dá o zoom aqui, aproximar pra vocês verem melhor Aqueles ventiladores lá já pertencem à cidade do Conde É um lindo local aqui, é uma linda paisagem aqui Já dando início aqui ao Porro do Sol Na região metropolitana de João Pessoa Galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho E rumo aos meus inscritos